Antigamente, como passavam em tempo? Os garotos, na mocidade? Os garotos? Havia fiesta, e tal, como era namorado? Dizia-se namorado. Os rapazes, é assim, quando um rapaz tinha que pagar uma entrada para entrar na mocidade, a entrada era um dinheiro. Então fazia-se uma fiesta que era a fiesta de uma machorra. Era para o dia de todos os santos. Aqui fazia-se no dia de todos os santos, mas na maior parte dos sítios era para o carnaval. Portanto, tem a ver com as fiestas dionísicas. Isso, pronto. E então, a partir de... Eu, por exemplo, com 3 anos fui a la primera machorra, tive que pagar 5 coroas, eram 2 escudos e 50 centavos, e a partir daí... E aí podias salir de noite. Podias salir a la noite que nada me podia fazer nada. Em quantos anos? 13, 14, 15... Dependia muito. Eu fui aos 13 porque eu, com 3 anos, era grande, tinha um hermano mais vilho, acompanhava, mas muitos da minha idade só foram, por exemplo, aos 15 anos. Eram mais pequenos, não tinham hermanos mais vilhos. Dependia muito. E aí, a partir deste dia, eu podia andar na rua de noite, que nada me podia sacudir, porque antes, se eu não tivesse pagado de entrada, os rapazes mais vilhos, encarapuchados com a capa de honra, agarravam-me uma galha de uma ramalhada e começavam a bater no chano... E tinha que pôr-lhe para casa? Até me terem uma casa. Ah, não. Se eu não ofrecisse resistência e não quisisse venir, levava-me pela galha, no chão. Senão não batia. Pois, a ver, apoios de pagá-la entrada, já não podiam fazer isso. Portanto, no fundo, era o estatuto do moço. E eu adquiri o estatuto do moço. Não é? E para namorar, não sei se usava a palavra... Para namorar, é assim, namorava lá... Como se chamava? A la ventana. Não, namorava-se. A la ventana a janela. Não, não, aqui nos namorava-se. As pessoas que namoravam eram meio que... Aqui a gente ia escarar o a la vica, né? A la vica era allá abaixo. Que antes não havia algo em casa. E então os rapazes ívam... Cada um ívam a pau pé de la vica, onde n'hiam a rapazes. O onde n'hiam a rapazes. E após n'hiam acompanhando até a la porta. E após, a la porta, estava allí un catxo, até aqui, mas a tocar trindade, aos corseiros que no deixou para casa. E após, havia muitos rapazes que faziam assim, para estar mais tempo com o namorado, chegavam ao la porta, se puxavam a água na rua... E tornavam a ir a buscar ao ventana. Iravam a buscar, antes de alcantar outra vez. E assim. Namorado e namorada. Sim, namorado e namorado. E havia lá de tudo. Para caçar, tinham que pedir autorização aos pais. Sim, tinham que pedir autorização aos pais. Para namorar até. Sim. O rapaz tinha que ir à casa dos pais, a pedi-la, um casamento. E depois, havia autorização ou não. Não é? Depois, antes, havia, tinham que deitar aos banhos. Aos banhos... Eram lidos na igreja. Três vezes. Era ao padre ler... Durante três semanas. Três vezes, mas durante três semanas. Não, três dimensos, filho. Durante três semanas. Pois, pois era. Três semanas. Mas havia algum impedimento. Mas, a ver... Fuxam primos, ou fuxam alguma coisa que não... Fuxam tal ou vais-se a casar com um fulano tal. E, Snides e Snides, durante aquelas três semanas, eles podiam-se casar. Estão a ver? Sim, sim. Chamava-se... Deitar-os... E há de... E há de... Deitar-os aos banhos. Pois. E eu... Quando eu fui, ainda fui... Aos banhos eram pagos. Tinha-me de pagar uma taxa no cura. Não. Não. Só era quando eram primos. Primos. Ah, mas isso aí... E quando não eram primos... Não, também. Não. Não? Não. Eu já não paguei nada. Eu, com o Luís, não paguei nada. Porque eu... Se fosse com o pai, tinha que pagar. Porque ele era primo segundo. Pois. Com ele eram primeiros... Em terceiro, já não tinha que pagar. Já... Que isso era que disse para que não se casassem tantos primos... É. Por causa da... Porque... Porque... Por causa que, senão... Que saía mais gente deficiente. E diziam-os... Para dar que essas coisas. Claro. E já punham essa coisa. Porque muita gente não tinha dinheiro e já não se casava. Não é? Pois. Mas eram os primos. Porque quando não fosse primo, não se pagava nada. Mas tu agora, se casares pela igreja... Primeiro tens que ir ao registro civil. Pois. E no registro civil também fica um edital. Durante esses dias. Ali na rua. Não é? Se houver algum impedimento de alguém... E depois o padre volta a dizer, na igreja, não é? Quando está. Ah, não sei o quê, alguém... Pois. Claro, é uma maneira de... Exatamente. E depois, antigamente, aqui dava-se... Dizia, dava-se o vinho. A gente... Os rapazes davam-se um cántaro de vinho. Ou dois, até como cidade. E então, quatro roscas. Chamavam-se roscas. Eram quantos pães? Assim, grandes e com um buraco no meio. Eram roscas. E então, trazia-se um toque. Bailava-se na cidade toda a tarde. E depois, os moços faziam um corre, assim. Um corre tudo em volta. E punham-se em sentido. E não se podiam rir quando estavam a doer. E depois diziam-se, Saúde, o noivo e a noiva, e o senhor juiz, e a comunidade toda. Porque isso é assim. A mocidade tinha um juiz. Não é? Que... Tinha um juiz e três, duas semunhas. O mandato do juiz, normalmente, durava três casamentos. Três pagabinos. Porque o pagabino era no dia a seguir a lavoura. Sim, era. E então, de atrás havia muita gente, casavas-se com muita gente. Portanto, ao mandato dele, do juiz, três... Três casamentos. Três casamentos. Depois, quando começou a haver poucos casamentos, o mandato já foi mais longo. Durante mais tempo. E aí, portanto, aos moços todos. Lá está, já tínhamos que pagar a entrada. Havia pago a entrada. Aquele que entrava no correo, tinha dinheiro que paga a entrada. Estava no correo e havia o juiz que estava assentado na sua cadeira. Havia comi aquelas coisas. E iba um... Havia um com a caneca de vinho e um copo. Todos juíram pelo mesmo copo. Todos. Então, havia que fazer. Quando o copo de vinho na mão, a saúde do noivo e da noiva, o senhor juiz e mais da comunidade toda. Era assim. E roeu o copo de vinho. E aquele que não boia, tinha que fazê-lo a vinho. Por exemplo, que eu não boia vinho. Tinha que fazê-lo o gesto de boer. E pô, já vai o copo. Não é? E depois iba o outro por trás a ver se rir. Havia outra coisa que era assim. Os botones de la camisa tinham que estar todos abtonados. Não se podia... Tinha que estar aí. O botones de la camisa pagavam a multa. A multa podia ser de uma coroa, de duas coroas, de cinco coroas. E não se podiam rir. E depois nós, as moças, íbamos fazendo coisas para que se ririxam. Quem mostrava os dentes pagavam a multa. E depois la rosca, pô, então, duas numa cadeira, duas da outra, e as moças e as moças corriam. Davam aquelas corridas e saltavam. As moças saltavam na cadeira. E depois, ao fim, partiam-se daquelas cerimónias, partiam-se las roscas, eram cachiques para a comunidade toda, para quem estava assistindo. Havia entre moças, entre moças, vinho, entre moças, vinho, e apoi la rosca, partiam-se as cachiques, partiam-se para Deus. Nós, quando casemos, ainda fazíamos isso. Aqui nos lindos, em Caçarelhos, não, ainda o, depois, o Daltino, Zegusto, Zegusto também, mas agora não é. Agora já ninguém faz nada disso. Havia uma palavra para um rapaz, andava detrás de uma rapariga, como se chamava isso? Andava de namoro. Não, andava de namoro. Ah, anda atrás de ele. Anda atrás de ele. Anda atrás de ele. Sim, anda atrás de ele. Andava atrás, ainda não podia andar ao mesmo. Sim, por exemplo, no meu tempo já não, mas antigamente, por exemplo, eu namorava com a Irene. A Irene era de Caçarelhos. La mocidade de Caçarelhos apanhava-me e eu tinha que pagar um cántaro de vinho para tener autorização para namorar a coelha. La mocidade, se não pagasse o cántaro de vinho, fazia-me uma... Não deixavam entrar. Fazia-me uma vida negra se me apanhasse. O Agostinho, a vez da infância, que namorou com a da infância, faziam pagar. Faziam-lhe isso. Faziam-lhe isso. Agostinho. Podiam levar-lhe cántaro. Sim, sim, sim. Mas o problema é que de antes não havia dinheiro. Os rapazes não tinham dinheiro. E muitas, às vezes, quando eles não pagavam, sabes o que faziam? Havia sempre um tanque no meio de cada aldeia, d'água. Botavam-lhe alhar. Mergulhavam no tanque e dava-lhe porrada e ele, quando podia escapar, só que não mirava allá. de novo de novo. E outra palavra que eu queria saber, quando iam ao cura, tu passavas tu pra mim e chamavas-lhe como? Para casar? Para regressa. Como se chamava isso? Vamos a espetar os papeles para nos casar. Como se chamava a cerimónia? O casamento? Boda. Boda, era boda. Era boda. Não era casamento, era boda. Era boda. E depois havia assim, havia a festa, era a boda, que era na casa da noiva sempre, e a contra-boda. A contra-boda era na casa da noiva. E a boda, o dia da boda, ainda estavam entre moços, vinha gente acompanhar. Sim. A gente ia pé, não havia carros, não é? Ia pé, acompanhar a noiva para ali. E iam muito sinceros convidados. Os que não eram convidados para o casamento, para a boda, vinham a casa e davas-lhe uma malga de entre moços. E eles iam todos com eles. E depois traziam garoticos, a cada garotico sou a malga de entre moços. Eu, na minha, ainda foi assim. Sim, sim. E pelas, nas matanças dos coxinhos, aqueles mais ricos, também os mais pobres iam a pedir-lhe carolo. Ah, pois. A seguir a la matança dos chaves o que era o carolo. À la noite, à la tardica. Ah, sim. Apois de comer elas tão ricas. Sim, apois de comer elas tão ricas. Então iam, por exemplo, uma família que tinha quatro ou cinco carotos e iam todos. Então o carolo era, cada um trazia um cacho de pão, era o carolo. E um cacho de chicha. Um cacho de sangro cozido, que é ireme disso e um cacho de chicha. E um cacho de chicha. E um cacho de chicha ronchoso. Já vi-lhe. E uma vez, uma vez alá me juntei e fui à la tua linda, que era a garota. com o cacho de chicha. Foste com a Herminda e com a Herminda e com a Herminda e com a Herminda e com a Herminda. Todos iam, ah, tante. Mas eu, dormo um cacho de chicha. Ao cacho de chicha tirei o coelho para aqueles rastros de la carrilha. Ao pão, como querendo, eu comia enquanto se não podia trazer. Eu o puxo, eu tinha medo que a Tio Linda lhe disse à minha mãe. Pois, porque nós não éramos das casas ricas mas éramos remediados. Éramos remediados. Nós não íamos a essa escola. Então, eu lá me juntei e disse agora se o Antônio lhe disse à mãe que comia aquele bem. Eu para casa era entre os natas. Ou que comia, ou que não comia. Queria que foi. Mas a chicha não lhe comia porque eu nunca fui assim todo assim. Havia outra coisa que na altura que uma pessoa morria as pessoas ricas e remediadas, os mais pobres não, davam-lhe a caridade. Pois. Não sei se em Espanha se fazia isso. Eu ainda lhe dei. A caridade então era assim. Portanto, antigamente não havia capilhas mortuárias. As pessoas morriam em casa, o velório era em casa. E ficavam aqui os amigos toda a noite. Com os meus pais ainda fui assim. Ainda ficavam os... Meu pai foi aqui e minha mãe foi na casa do meu irmão Serafim e as pessoas mais chegadas que davam aqui a noite toda. E outras para receber a caridade permaneceram a dormir. E durante a noite dava-se de comer umas torradas o aguardiente. Pronto. E depois a caridade. Normalmente essas que dormiam dava-se alguma coisa. Mas depois da caridade iam na missa, não é? Aí ia à missa e pelas pessoas acompanharam até o cemitério, só se dava a caridade na salida do cemitério. Porque se disse a salida da missa, muitos já não iam acompanhar o funeral até o cemitério. A caridade podia ser conforme a riqueza uma coroa, duas coroas, cinco coroas. Minha mãe andou a juntar moedas pela caridade durante não sei quantos anos. Vinte anos. Vinte anos. Troquemos-la muita vez. Sim. Troquemos-la muita vez. É verdade. Após deu-lhe cinco coroas, deu-lhe cinco escudos. Acho que foram cinco escudos. Após eram cinco escudos. E hoje também foram cinco escudos. Porque já era muito dinheiro. Pois. Sim. Eu o Luís também ainda foram escudos. Também foi cinco escudos. Foi bem.